...se o seu parque de confiança no 45º do próximo dia, no dia 20 de outubro. Muito obrigado, candidato. E assim nós estamos chegando ao final deste debate, reunindo os candidatos que chegaram ao segundo todo na disputa pela prefeitura de Filipe Penal. Em nome da RDS-PB do G1 Santa Catarina, nós queremos agradecer a presença dos candidatos desde um encontro importantíssimo. A nossa intenção aqui foi dar ao eleitor informações e subsídios para receber o seu voto como responsabilidade. Os veículos do novo RDS estão de abertura neste segundo turno das eleições. Nós vamos acompanhar todos os detalhes para deixar você bem informado. Amanhã, em nossos telejornais, os preparativos e o clima até domingo. E no momento, a partir das 7 horas da manhã, todos os detalhes do processo de votação e da apuração, ponto a ponto. Muito obrigado pela sua audiência. Uma boa noite. Obrigado pela sua companhia. E até a votação, até a eleição 2012. Obrigado. 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 Tchau, tchau.